Uau, que divulgações, o moral de andar aí, Bahia! Estivesse aí, e quer saber o que apaguei, Vem pegar nossas madrugadas, E gosta de dormir sem nada, E quando sonha fala e ri, E nega diz que inventei, Odeia adulta e maquiada, Não gosta da sua voz gravada, Seus olhos eu sou bem aqui, Pra ouvir não desapeguei, A noite faz a dor ficar pior, Perdoa se tá tarde e te acordei, Eu esteve, te amo e apaguei. Uau, que divulgações, o moral de andar aí, Bahia! A passagem apagada, Ignora errada, E me arrepende, E te acordei, Saudades não passam, E não esperava, Estivesse aí, E quer saber o que apaguei, Vem pegar nossas madrugadas, E gosta de dormir sem nada, E quando sonha fala e ri, E nega diz que inventei, Odeia adulta e maquiada, Não gosta da sua voz gravada, Seus olhos eu sou bem aqui, Pra ouvir não desapeguei, A noite faz a dor ficar pior, Perdoa se tá tarde e te acordei, E eu escrevi, te amo e apaguei, E eu escrevi, te amo e apaguei, Nessa arrapagada. Tá recente nosso fim, Não tá sendo fácil tirar você de mim, Quem esquece os seus aqui, Por favor, Não gosta nada pra eu ver, Minha saudade ainda segue você, Por consideração espera eu te esquecer, Se for passar saindo me bloqueia, Se for passar beijando me bloqueia, Pra eu não sofrer, Por favor, me evita, Eu não tô pronto pra encarar uma regaída, Se for passar saindo me bloqueia, Se for passar beijando me bloqueia, Pra eu não sofrer, Por favor, me evita, Eu não tô pronto pra encarar uma regaída, A sombra fica na minha vida. Qualquer divulga sóis, O moral de Andaraí, Bahia, Por favor, não gosta nada pra eu ver, Minha saudade ainda segue você, Por consideração espera eu te esquecer, Se for passar saindo me bloqueia, Se for passar beijando me bloqueia, Pra eu não sofrer, Por favor, me evita, Eu não tô pronto pra encarar uma regaída, Se for passar saindo me bloqueia, Se for passar beijando me bloqueia, Pra eu não sofrer, Por favor, me evita, Eu não tô pronto pra encarar uma regaída, Se for passar saindo me bloqueia, Me bloqueia, Pra eu não sofrer, Por favor, me evita, Eu não tô pronto pra encarar uma regaída, A sombra fica na minha vida. Toque 10 Falando de amor, Se a fábrica de sentimentos, A pressão já Walker Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Eu tô cansado Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Você com raiva de pedir pra você dar um braço a torcer Mas não tirou sua razão Eu te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei olhando no espelho De medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Não era pra acabar assim Você com raiva de mim Mas não tirou sua razão Eu te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei olhando no espelho De medo Perdoa seu nego Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo e chorando Pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala O nome dele é Soneca Aparedeu, bola Soneca Alô, Alcione Alcione, paredão A reta pitbull Bora, Gabriel, RG Se tiver não consigo Lája que ainda tá entendo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em liso Mas se que tenta, tenta mas já vai saber Que ela tá me esquecendo, isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se tenta, ela lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se tenta, ela lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se quer um conselho, vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se que tenta, tenta mas já vai saber Que ela tá me esquecendo, isso vai te machucar Walker, divulgações, humoral de Andaraí, Bahia Se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se tenta, ela lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se tenta, ela lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se tenta, ela lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se tenta, ela lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Manda um abração pro historadinho da mídia Alô, Maílson, divulgações Depois de um ocupapá Em nome do MP Produções Santa América Walker, divulgações O moral de Andaraí, Bahia Se apressou mundial Pra tocar no seu paredão Escuta aí, ó Primeiro ponto Nós dois sabemos não dá certo Eu tô pronto e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas no meu jeito errado Eu resolvi mudar Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando Alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar Segurar sua mão Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Ora Olha Felipe Põe um abraço Põe um abraço Põe um abraço Põe um abraço Se tenta roubar um beijo Não pense em mim Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar Segurar sua mão Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Fui no detalhe Se briga em brilhar Se briga em brilhar Quem vem falar Que foi faltar De tentativas Não sou covarde Porque isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixarias E demora E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Pega essa fúria Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não sou com a mágica Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixaria Tu indo embora E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A hora é Deixa abaixar minha banda Deixa aí, deixa aí Vem que esse ódio Essa fúria A hora é 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 Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Me prender E Vem que esse ódio Essa fúria Aproveita A raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Mais Exatamente Igual Como você Fez Pra me prender Ei Música Walker Divulgações, o Moral de Andar Aí, Bahia! Música Ainda sinto o gosto do teu beijo Em a baqueira Dentro mais de mim não sai teu cheiro Empreguido não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer Te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor, velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Moreira, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha baqueira Minha baqueira Eu tento mais de mim não sai teu cheiro Empreguido não sai Eu tentei, tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer Te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor, velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Moreira, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, velada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Moreira, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Mais outro repertório gravando ao vivo aí hoje Walker Divulgações, o Moral de Andar Aí, Bahia Sua vida, né? Tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não estou culpando Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Qualquer divulgações O moral de andar aí, Bahia Me diz que realmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros Com aquela folha assinada Se eu esquece que a doer assim Assinaria na hora Não entendo como tinha tudo E joguei tudo fora Nosso carro tive que vender Arraxar com ela Nossa casa o banco penhorou Tem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, revogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Alô, senhoras e senhores Pra contar essa história Deixar uma igreja pintada Bora, tira lá, meu irmão Bora, meu sim, o toque 10 Nosso carro eu tive que vender Só pra arrraxar com ela Nossa casa o banco penhorou Tem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Eu tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, revogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, revogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, revogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quanto eu assinei Quanto eu assinei Quanto eu assinei O nome dele é o tirão e a pintada Bota a música nova aí, bota a música nova, Mona Nada pra ver onde a saudade mais bateu Decisões engana, seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Diz que já voltou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, loitadas e barras erradas E a Jacolinho, pês, olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim A Jacolinho, pês, olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Manda abração da galera da M16 M16, a melhor internet do Brasil M16, fibras M16, fibras M16, fibras Nada pra ver, não dá saudade Mas bateu Esse sorriso engana Se eu fiz, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você se perdendo as promessas As coisas que sobram a barra Seu coração acontece, né? Revindo as oitadas E tu joga, joga! A Jacolinho, pês, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas é topo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro A Jacolinho, pês, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas é topo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Arroço, arroço, arroço Se a fábrica tem sete minutos Pra tocar no seu paredão E no seu coração É tira Isso aqui é pra bater no paredão, papai Ativa aí, ô! Ativa aí, ô! No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu, minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu, minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Ei nome, AMP Produções Eu te amo tanto Saudade do gosto do beijo Sentir o teu corpo no meu Amor à distância Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Cuida de mim Que eu cuido de ti também Tá com saudade do gosto do beijo Sentir o Guanabara e vem Sentir o teu corpo no meu Namor à distância Namor à distância Namor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a distância Arruma a mala e vem Cuida de mim Cuida de mim Que eu cuido de ti também Eu disse Pega o Guanabara e vem 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 Vem de ligeirinho vida Mas não deixa Não deixa teu amor aqui sozinho Na solidão Bora aí, bora aí, bora aí Eu disse Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Vem da diva Bora aí, ó Vem embora Na mala Na força Lá não manda a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra boa Eu vou sentir saudade Mas tu não me deixou Escolher Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo Pra dormir de costas Nosso amor Tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto Quando beijo eu já tô É novo É novo O teu corpo suado E as mãos nos seus cachorros E a gente se entende Pelado 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 Mas eu sempre volto Pelado A gente se entende Pelado 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 A gente se entende Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor Tá uma bosta Tô indo Tô indo Joga baixinho Levando Joga aí Mas eu sempre volto Em nome da mídia Mídiação Nasce do povo Carreta Mídiação Bora Oceano E Faredal Alô Soneca Soneca Bora Gabriel E as mãos nos seus cachorros Bora Madruga Bora Madruga Chamele Vanda 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 Mas eu sempre volto E quando beijo Eu já tô É novo O teu corpo suado E as mãos nos seus cachorros E a gente se entende Pelado 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 Me dá um cu Ei Você Me dá um cu Olha o suíço Me dá um cu 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.